Quando damos com alegria, compartilhamos o nosso amor. Mensagem dos Anjos, canalizada por Anne Elbers. Sua Mãe Terra deseja lhe agradecer. No início do ano, ela estava tão exausta de todas as brigas e tensões entre a humanidade, que não tinha certeza de que poderia se manter junto por muito mais tempo. Como uma mãe cansada de ouvir as discussões dos filhos, ela estava pronta para explodir. No entanto, com suas orações, seu amor e sua bondade, você acalmou os batimentos cardíacos dela e lhe deu força e incentivo para permanecer firme em seu amor incondicional. As explosões vulcânicas que poderiam ter acontecido, não aconteceram, e isto graças a cada um de vocês. Muitos de vocês que são sensíveis estão em sintonia com a Terra, mesmo sem saber disto. Muitos de vocês se encontraram esgotados e não mais dispostos a assumir o drama dos outros, não mais dispostos a aceitar relacionamentos unilaterais, não mais dispostos a pretender que vocês estavam bem nas situações e nos relacionamentos que não estavam servindo autenticamente à sua alegria. Querido, Deus nunca lhe pediu que sofresse por causa dos outros. Neste ano, mais do que muitos, muitos de vocês acordaram para essa realidade. Muitos de vocês estão escolhendo mais paz, mais calma, mais alegria, mais foco interior, mais honestidade e mais amor. Nós, no céu, estivemos trabalhando com vocês para mantê-los fortes enquanto vocês liberam o velho paradigma do serviço através da escravidão e do martírio e adotam uma compreensão mais nova e com maior vibração de serviço, enquanto dão autenticamente de seu coração e sua alegria. Ao se aproximar das festas, tente dar a partir de um novo paradigma. Tente dar o que for alegre para dar e se concentre mais na alegria de dar e não na obrigação de fazer isso. Tente se interiorizar em seu coração e pergunte a si mesmo Como eu gostaria de compartilhar meu amor com a família e os amigos? Como compartilhar o meu eu autêntico? Como posso ser tão honesto comigo mesmo e com aqueles ao meu redor ao receber a temporada? Observe as atividades que você ama e aquelas que você prefere deixar para trás e seja fiel a si mesmo, sendo gentilmente honesto com os outros. Ao honrar seu próprio coração, você dá aos outros o melhor presente da permissão de fazer o mesmo. Quando você dá a sua alegria, você sente a alegria passando através do seu ser. Conceda-se essa honestidade, essa verdade e essa alegria, querido. Então você se torna a luz da temporada, brilhando pura e claramente em todo o seu mundo. Deus o abençoe. Nós os amamos muito. Os Anjos Logo de Coração a Coração Tradução Regina Drummond Locução Maria Estela Lecoque Miller